O alimento para diversas sociedades tem um caráter social muito grande. A gente pode perceber assim, desde a Grécia Antiga, você tem o ato de comer com o outro. Quando você come com o outro, representa a união social. A alquimida serve como uma forma de atrair as pessoas, atrair as pessoas pra quê? Pra compartilhar o momento com você. Então isso pode se manifestar da seguinte maneira, ai é meu aniversário, vamos comer uma pizza? Na verdade não é que você quer dar pizza pra toda a sua família pensando que eles estão morrendo de fome. Na verdade o que você quer é falar, venham aqui em casa, vamos bater um papinho, e a pizza vai ser a graxa social que vai fazer com que todos nós passemos um tempo juntos comendo. Eu não sei se não tem que explicar pra vocês bastante coisa com relação à história que tem com a dona, e também a relação com tudo isso com a gastronomia. Então, o mito evolui de acordo com cada época. Cada época tem o que é certo e o que é errado fazendo a gastronomia, o que é certo e o que é errado, o que é bom e o que é ruim. Tem horas que eu falo, até a nossa medicina evolui, e as coisas acabam virando mitos na nossa sociedade de uma maneira muito rápida. A gente pega na Idade Média, tinha a medicina hipocrática, então você tinha que comer de acordo com se você era sanguíneo, se você era colérico. Na Índia, essa medicina hipocrática é o que hoje a gente chama de medicina ayurvédica. Então ela continua. A alimentação é algo tão extrínseco do ser humano, é algo que a gente precisa pra viver. Inclusive tem um mito longo grego explicando que é uma maldição que Zeus rogou em nós, o que nos transforma em seres obrigados a comer, que faz com que a gente pense em comida o dia todo. Eu fiz dar uma aula recentemente sobre a alimentação do Egito Antigo. Eu tava falando da chufa pra lá, chufa pra cá, chufa pra lá, que é uma leguminosa, ninguém conhecia a chufa. Eu falei, tá bom. Vocês conhecem Tiger Nuts? Porque ficou uma moda de falar que Tiger Nuts no Brasil é a mesma coisa, só que é em inglês, aí todo mundo conhece. Aí conheço que eu faço a dieta do paleolítico. Eu falo, amiga, o que é essa dieta do paleolítico? Pra começar, a chufa é um produto do neolítico, enquanto historiadora já tá tudo errado esse negócio. Então nós mesmos acabamos criando mitos pra nós mesmos, mitos que vão ser destruídos na sequência, é quase com um ciclo vicioso. E cada civilização vai ter seu mito gastronômico. Um dos mitos mais discutidos da gastronomia brasileira é a origem da feijoada. Foi criada pelos escravos, gente, porque comida de português, não tinha porco na América até a chegada dos portugueses. Português prezava muito o porco. Hoje em dia a gente já sabe que é um prato carioca do século XIX, e que foram os modernistas, na década de 20, que transformaram num prato nacional. História, cultura e comida, né? Eu acho que isso tá tudo relacionado. Então, mais do que uma boa alimentação, né, que isso a gente oferece, uma comida gostosa, é trazer essa parte cultural, esse conteúdo de história, e conseguir relacionar tudo isso. É, a Cíntia, ela fez um recorte na história, e dentro desse recorte, ela buscou quais os ingredientes que eram utilizados naquela época, e a partir daí a gente montou o cardápio. A gente vai trabalhar com ervilha, com grande bico, com bastante cebola, nós vamos trabalhar com carne de porco, e abril pra frutas. Não foi uma tarefa tão fácil, né, porque acabou sendo muito limitado, principalmente na questão da sobremesa. Na época, não havia sobremesa com açúcar, mas a gente foi um desafio, foi um aprendizado, foi muito gostoso.